E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra online, aqui é o canal do curso de guitarra online. Quero começar o vídeo de hoje falando já sobre o sorteio do pedalzinho aqui, o Tony Box. É um booster, mas pode ser usado como drive. O canal chegando aos 10 mil inscritos, eu vou sortear essa belezinha aqui, que com certeza vai te ajudar na tua sonoridade. Então vamos lá fomentar essa ideia de espalhar a guitarra pra tudo quanto é lado, o estudo da música de uma forma simplificada e bacana, e que resolve a parada. E se tem muita gente já que já tá aprendendo com o canal, imagina com o curso de guitarra online. Então é isso aí, espalha essa ideia, tá legal? E chegando aos 10 mil inscritos eu vou sortear aquela belezinha ali. E também, o que eu quero falar hoje, e também não, né? O que eu quero falar no vídeo de hoje é sobre o remerom e o pull-off no Cazu. É... a martelada, né? Que a gente usa com os dedos, tanto pra fazer isso aqui, ou pra fazer a tirada, né? Digamos assim. E isso daí só que aplicando nos acordes. Olha que coisa bacana. A gente sempre aprende o remerom e o pull-off nos solos, né? Só que dá pra aplicar isso nos acordes, e fica muito bacana a sonoridade. Eu vou mostrar como é que faz isso aqui, no acorde do sol. Mas antes, escuta aí o que meu aluno Cristiano tem a falar sobre o curso de guitarra online. Fala aí, galera. Meu nome é Cristiano. Eu sou aluno aí do Daniel, do Guitarra pra Todos. Eu tô aqui pra dizer um pouco do que eu estou achando do curso. Um pouco da minha experiência com relação a este curso. Bom, eu gostaria de dizer que pra mim está sendo excelente, está sendo ótimo. Foi além das minhas expectativas. Tem as suas vantagens, porque pra mim parar pra poder ir ter uma aula presencial é quase inviável, por causa da correria do dia a dia, de trabalho, compromisso. Então eu não tenho um tempo hábil pra poder estar dedicando a isso. E quando eu conheci o curso, eu vi que essa era uma oportunidade pra mim poder estar estudando a música. Estudando, no caso, a guitarra. E no meu caso, eu vim do violão. O meu instrumento, o primeiro instrumento que eu comecei a tentar tocar, né? Porque ainda tô tentando ainda, tô desenvolvendo, tô aprendendo. Foi o violão. Então, antes de comprar o curso, eu mandei um WhatsApp pro Daniel, perguntando sobre como que seria, porque eu não tinha noção ainda de como que é a técnica. Essas coisas eu não tinha. Ele falou, pode vir que eu te ajudo no que você precisar, te dá total suporte. Então eu fui, o preço é super acessível, vale a pena. Ele ainda dá a opção de você, se não gostar do curso, durante um certo período ele te devolve. Então é uma coisa que te garante uma qualidade, uma tranquilidade também do que você vai estar comprando. E eu comprei o curso e comecei a assistir os módulos, vi que tem uma base boa. A base teórica ali é muito boa mesmo. E pra mim o que foi, o que está sendo mais fantástico é o suporte. Porque teve uma música que eu precisava aprender pra tocar ela. E ela tinha alguns detalhes na guitarra que eu nunca tinha tocado. Tocava a guitarra. E eu fui e mandei, Daniel, tô precisando aí, tô querendo tirar essa música, tem como você me ajudar? E foi incrível. Cerca de cinco minutos depois, ele já me respondeu. Já gravou um vídeo especialmente pra esse assunto. Me deu os detalhes de como eu deveria executar, os cuidados que eu deveria tomar. Então eu estudei e graças a Deus eu consegui efetuar bem. Toquei essa música esses dias e foi algo muito interessante. Que eu não teria conseguido se eu não tivesse esse suporte, essa ajuda. E em certo ponto eu acho melhor essa forma porque eu já tive algumas aulas presenciais. Porém era uma vez na semana. Aí a dúvida que eu tinha, eu tinha que esperar a semana toda. E era um período de apenas uma hora. Não é um período assim, muito extenso pra gente poder estar estudando. E ali com o Daniel não. Qualquer dúvida que eu tenho, eu mando pra ele. Se eu tive uma dúvida sobre ritmo do Baião, ele imediatamente me deu uma resposta. E logo depois fez um vídeo explicando, dizendo um pouco sobre. Então pra mim eu recomendo sem dúvida o curso. Se você tá com dúvida, eu te aconselho sim a comprar. Porque vale a pena. E o suporte que ele dá é incrível. E eu tô crescendo muito, tô aprendendo muito. Além dele nos ensinar, ele nos incentiva. A gente tem um grupo que ele lá nos motiva. Ele está interessado em saber se nós estamos aprendendo. Ele não é um curso que você compra e você se vire pra aprender não. Ele lá de vez em quando tá perguntando. E aí, como que vocês estão? Me digam como está a evolução de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, o que eu posso ajudar. Estou aqui pra isso. Então é fantástico mesmo esse suporte. Eu recomendo a todos. Um abraço e é isso. Muito, muito, muito obrigado, Cristiano. Valeu mesmo pelo depoimento. Eu acho que os alunos mostram muito mais do que eu o que é o curso de guitarra online. Então se tu tens dúvida sobre o curso, sobre forma de pagamento. Enfim, sobre como funciona. Sobre o suporte. Entre em contato comigo aqui na descrição. Tem dentro do próprio site, cursodigitalonline.net. Tem um chat lá que vocês podem falar comigo. Vocês podem deixar mensagem lá. Tem também o meu WhatsApp. Tem meu e-mail. Tem a página no Facebook. Ou seja, tem vários canais pra vocês falarem comigo. Agora, dentro do acorde do Sol. A gente normalmente aprende a fazer com a palheta. Só batida. Ou então... O dedilhadozinho, né? Né? E por aí vai. Só que... Tem uma coisa que é bacana. Que eu percebo isso muito no Tom Emanuel. Que é um grande violonista. Na verdade ele é guitarrista. Ele é... O cara é fera demais. Vocês tem que conhecer esse cara. Tomi, com dois M's. Tomi, T-O-M-M-Y. Emanuel. Com dois M's também. E... E-E-M-M-A-E-M-A-N-U-E-L. Se eu não me engano é assim. Tomi, Emanuel. Então conheça o trabalho dele. E aí vocês vão ver alguma das influências, por exemplo, do Matheus Assato. Não é só o John Mayer, não. Tem o Tomi, Emanuel que faz umas coisas que vocês vão reconhecer ali. Enfim. E isso é bacana, por quê? Isso dá um colorido a mais no teu som. Ora, então ao invés de tu fazê-lo só. Tô dedilhando. Pode fazer também. Com a panheta, né? Mas com o dedo direto fica mais bonito, ó. Olha só isso aqui, que coisa legal. Deixa eu tirar o dedinho aqui, fica mais fácil. Aí depois eu faço um Dó. Faço no Ré, ó. Ó. Isso aqui. Aqui, ó. Esse dedo aqui, ó. Eu soltei. Aqui já com slide, né? Eu posso fazer com o dedinho, enfim. Tá sacando? Então é uma dica bem bacana, que dá pra usar em várias situações, pra quem gosta de compor, enfim, criar uma base bacana. É uma dica que vocês podem usar aí pensando no campo harmônico, pensando em tríade, pensando em tétrade, pensando nas tensões disponíveis, né? Acrescentando uma nona, uma sexta, uma quarta. Enfim, fica à vontade pra usar o que quiser. Testa. Não é errado. Por exemplo, como foi que surgiu a ideia desse vídeo? Eu tava fazendo isso aqui, ó. E peguei o mesmo desenho. Ai, que coisa legal. Pensando no acorde, junto com o remerão e com o pull off. Beleza, gente? Essa é a dica de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ajudar o canal a crescer, pra chegar aos 10 mil inscritos e concorrer a esse pedal. E é isso daí. Um abraço. Que se quiser conhecer o curso de Guitarra Online, você já sabe como me encontrar. Um abraço e até o próximo vídeo.